Fala meu povo, vamos aí mais uma vez galera, comentar um pouquinho aí sobre o mundo financeiro aí mais uma vez né, então galera essa semana aí foi uma semana muito interessante aí para o Bitcoin né, você vê que estava na casa aí dos 24, 25, essa semana aí deu uma respirada de aí aproximadamente aí 30 a 35% aí né, como vocês podem ver aí, então galera tudo isso daí foi em decorrência da crise que começou lá pelo SVB né, como eu já tinha falado aí nos vídeos anteriores, está tendo uma reviravolta aí em relação à credibilidade dos bancos aí né, e as pessoas, muitas pessoas que estão sacando esse dinheiro aí dos bancos estão recorrendo a outras fontes de reserva de valor né, então o Bitcoin está sendo aí uma das fontes aí para guardar o seu dinheiro né, isso nos Estados Unidos, é claro que não é todo mundo que está fazendo isso né, tem uma galera que é mais, que quer correr mesmo risco, você deixar seu dinheiro no banco nesse momento agora nos Estados Unidos é uma coisa muito, talvez até no mesmo nível de risco aí né, que o Bitcoin para algumas pessoas né, obviamente, e galera se vocês olharem aqui galera no gráfico aqui, coisa simples aqui, vocês vão ver aqui ó, o pumping né, que aconteceu aí nesses últimos dias aí, em decorrência aí do, botar aqui galera, os 7 últimos 7 dias aí né, saiu aí de 20 mil na verdade né, que começou levando em consideração no dia 3, dia 11 na verdade né, de março, de 20 para 27 mil galera, então isso aí é um aumento considerável aí né, isso aí chamado aí de bull run, que a galera correndo atrás aí para comprar os seus tokens né, e vale a pena lembrar né galera, que ano passado a gente teve uma queda aí brusca né, brutal aí no Bitcoin, que estava na casa aí dos 60 mil né, chegou a bater aí o topo histórico aí né, de 65 mil na verdade né, chegou perto aí, e agora está recuperando né galera, então é o mercado de cripto é isso aí mesmo, é um mercado brutal né, como já dizia, é isso aí galera, vamos seguindo aí acompanhando aí né, você vê que está todo mundo aqui no verde aí né, nos 7 dias aí, na aposta de 7 dias, claro que isso aqui está sendo puxado pelo Bitcoin né, obviamente, e quando o preço do Bitcoin aumenta a tendência é que as outras altcoins né, valorizem um pouco também, e galera, como sempre quando tem esse bull run aí de Bitcoin aí né, um aumento drástico aí gente, as altcoins seguem aí também né, às vezes até dobrando o valor né, isso acontece muito aí no mundo cripto, e é também chamado aí de altcoin season né, e é isso aí galera, na seara aí da criptomoeda, que está acontecendo basicamente isso daí né, galera, informações aí galera, recentemente aí saiu uma informação que como vocês já sabem galera, o banco, não banco né, mas o governo dos Estados Unidos resolveu banir aí o TikTok para os dispositivos aí, vamos supor, do governo né, que é meio que contraditório né galera, essa questão toda aí do TikTok né, muita gente vai dizer que os Estados Unidos está preocupado né, com a privacidade né, dos seus cidadãos, mas galera, isso é obviamente né, questões políticas, isso é claro que, claro pessoal, isso já aconteceu antes no passado né, antigamente como o Japão estava na sua ascensão aí, tudo que vinha do Japão era meio que criticado, tudo que vinha, sempre foi isso aí galera, tudo que vinha do oriente aí, era meio que criticado, era meio que, é, criava-se sempre uma, uma, alguma coisa negativa né, para dizer que, porque a questão mesmo que você percebe é que os Estados Unidos estão sempre tentando manter o seu poder né, desde que surgiu essa rede aí TikTok, a gente percebe que as pessoas têm usado mais e mais e as coisas viralizam mais e mais no TikTok, então galera, isso é uma coisa interessante aí né, que possivelmente isso vai se estender aí a outros países, começou com os Estados Unidos e agora saiu a notícia essa semana que o Reino Unido também vai banir o TikTok para os dispositivos aí relacionados que tem algum tipo de relação aí com o governo né, e geralmente galera, o que acontece são dispositivos que o governo fornece para as pessoas trabalharem né, por exemplo, a empresa, a pessoa trabalha com informações entre aspas né, sigilosa, então existe esse clamor né, de que o TikTok tem um potencial de espiar, é, enfim galera, é meio que uma guerra híbrida né, de, com relação Estados Unidos e China, e fica na recargação aí né galera, que isso já aconteceu várias vezes ao longo da história, Estados Unidos é sempre o mocinho da história, mas é sempre bom galera, a gente ter em mente que o cenário geopolítico, financeiro, é o mundo da hipocrisia galera, você não pode, é, tomar um lado ou outro lado, porque sempre, cada um dos países, eles sempre vão querer defender os seus interesses, sempre vão defender os interesses econômicos da sua nação né, então galera, isso aí vale a pena ficar ligado nisso daí, porque, é, alguns dos deputados dos Estados Unidos estão tentando banir inclusive, nesse já foi, esse é bem antigo né galera, desde a época de Trump aí, que Trump vem falando que quer banir o TikTok dos Estados Unidos né, é mais por essa questão mesmo de política, não tem nada a ver com, ah, que os Estados Unidos está preocupado com, com a privacidade, não, você pode até acreditar nisso né, mas, enfim, as informações galera, hoje a gente vive no mundo das informações, só que você precisa, é, meio que, ouvir os dois lados pra tentar entender, nunca galera, aceite informação crua, assim, sem questionar nada, porque, é, é muito complicado isso daí, então galera, é isso aí que vai ser, o que vai acontecer possivelmente nos próximos capítulos né, vão tentar de uma forma ou outra, destronar, é, o TikTok aí né, mas vale a pena lembrar que na China também é a mesma coisa né galera, no lado oriental lá, eles também não usam muito o Facebook, tem uma série de sanções, na China mesmo, o YouTube é banido, você tem que usar com VPN, enfim, é, pau de um lado, pau de outro e a vida que segue né, e galera, é, inclusive galera, é, em relação a essa guerra aí né, da Ucrânia né, e, 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 e Rússia né, que não é, na cabeça da Rússia não é uma guerra né, é uma intervenção, algo assim do tipo né, e lembrando que aí uma corte né, internacional aí, pediu aí o pedido de prisão né, é, de Putin, e, possivelmente né galera, Putin deve estar dando risada agora aí né, porque, veja galera, como é o mundo da hipocrisia né, né, esse mesmo tribunal galera, é, praticamente ele não é reconhecido pelos próprios Estados Unidos, e, aconteceu galera, inclusive, uma época que esse mesmo tribunal tava tentando investigar, ou tentando, meio que, fazer justiça né, com, com os acontecimentos que aconteceu lá no Afeganistão né, que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, travou aquela guerra lá de anos e tudo mais, tropas, enfim, 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 e essa mesma corte aqui galera, tava tentando, é, fazer justiça né, mas, o que aconteceu, os Estados Unidos, basicamente tentou punir, de alguma forma, tentou, é, calar essas pessoas de alguma forma né, é, é, aquela questão de, vão colocar sanções em países desenvolvidos, enfim, 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 porque, eles não queriam também sofrer as consequências da verdade né, então, fica aí também o registro né, e se vocês estiverem com dúvida, acharam que isso nunca aconteceu, que esse, esse próprio, é, essa coxa aí, criminal internacional, nunca, é, fez nada em relação aos Estados Unidos, nunca tentou, encontrar culpados em alguns crimes de guerra que aconteceram no Afeganistão né, que as pessoas basicamente esquecem que aconteceu né, é só você pesquisar galera no Google aí, inclusive eu fiz uma pesquisa rápida e já enchei, achei aqui todo o conteúdo né, e essa, essa notícia aqui do Intercept, que é um banco aí, é um banco não né, se eu tô com um banco na cabeça, mas é um site de notícia aí galera, que geralmente trata dessas polêmicas aí né, que tá falando aqui basicamente que como foi que os Estados Unidos conseguiu, é, persuadir né, o, a, esse, essa corte internacional a não prosseguir né, a meio que deixar de, de cantinho né, deixou de ser uma prioridade como, como que os Estados Unidos conseguiu isso né, então, tá tudo aí galera, tá tudo aí, bem descrevido, só que você precisa realmente procurar a verdade, procurar pesquisar, ver os dois lados da moeda, porque galera, é sempre bem parecido né, pra você ver como eu já falei no vídeo anterior, a história não se repete, mas ela rima, então galera, galera, isso aqui já aconteceu de uma maneira diferente no passado, então galera, a história é meio que isso daí né, o mundo, o mercado financeiro é essa, essa parábola aí que sobe que desce, que sobe que desce e assim sucessivamente né, inclusive é o que tá acontecendo agora aí, a gente tá vivendo aí o declínio né, do, do Estados Unidos, a sua, não declínio em relação ao país vai acabar, mas eu falo na questão de dominância global né, a gente tá vivendo aí um, em breve a gente vai ter aí a China né, no topo, com seus, é, o seu grupo de aliás né, que serão aí os próximos concorrentes a estar na segunda onda né, de, de dominância, mas enfim galera, eu queria deixar só isso aí mesmo nesse vídeo né, não pretendo prolongar esse vídeo não, mas é só uma, é, um resumo aí do que aconteceu aí, óbvio que é uma coisa pouca né, do que aconteceu essa semana aí, e hoje galera, dia 18 de março né, vamos seguindo aí, vamos continuar aí fazendo nossos vídeos aí sobre o mercado financeiro e sobre um pouco aí da geopolítica global, e até a próxima, fui!